Que você não vai conseguir nem usufruir. Não tem a ver com você, Miami. Tem que levar alguém que vai aproveitar melhor, entendeu? Não sabe o texto. Tanto lugar pra sentir calor, se eu tô calando na testa. Acho que é engraçado. Eu não posso permitir que laços de família e família. Você vai fazer isso? Não. Dona Jo, cara, a senhora tá certa, sabia? Não, não é nada disso. Tá tudo... O que é que é? Tô tentando fazer as compras pra mandar entregar lá no hotel da tia. Saúde. Lá no hotel de São Paulo em português. Quer dizer... Caralho. Meu Deus. Você é maluca. Desculpa. Concentra. Tá. Não tô entendendo. Tá. Não tô entendendo. Mudeu. Pé rapadura. Sim. Ela é... Pé rapadovski. Obrigada, Jôsica. Jôsica. O cara é um otário, parece que não se enxerga. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu tinha um mexilhão na palma da mão. Chegou um cabeção e... Eu tô... Gente, que eu tô aqui incentivando. Eu tô aqui incentivando. Tá um cepa aqui no colinho de Terezão, vem. 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 Você tá aqui na cabeça? É... Que que é? Eu... Eu só tô... Mama! Mama! Que isso! Mama! Eu acho que eu tô grávida mesmo, sabia? Ai, eu quero dar a luz, Jéssica. Quero dar a luz a um... Ai, eu quero dar a luz a um poodle. E uma samambaia. Como é que é? Desculpa. Chorona. Chorona. Bom, né, assim, é que você tá recebendo a gente aqui, né? Aham. É isso? Vem pro amor de Deus! Vamos ver as duas com as seguranças, as regras. Pelo amor. Pff, desculpa. Hum, começou. Não, eu vou rir, não. Vem pro Reis de Nel. Ah, vai, respira fundo. Isso, olha, já já a gente chega em Miami. Você não faz. Não adianta fugir do assunto, não, tá? Just a second. Eu não estou fugindo do assunto. É, é. Se cuspiu na minha cabeça. Ponto. Ponto. Vai rodar direto? Que que essa poodle aí tá criando caso, gente? Gente, tem a vontade de rir, que vem aqui assim, ó. Eu tô aqui de... Vai jogar. Não acento? Aqui. Que porra é essa, Jéssica? Jéssica, vambora. Espera aí, gente. Tá grudada aqui. Cara, minha mala ficou lá fora do avião. Eu vou lá pegar minha mala, gente. Esqueci minha mala. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença! Ah, você tem a mala? Tchau, tchau.